Chega a Poção de Pedras, o primeiro lote da vacina contra a Covid-19. No dia em que a cidade completa 59 anos de emancipação política, também chega junto à esperança em dias melhores. Foi uma feliz coincidência a vacina chegar no dia do aniversário da nossa cidade. A população, mais uma vez, só tem a ganhar. Os profissionais de saúde vão ser vacinados nessa primeira etapa, da primeira fase, porque não vem a quantidade suficiente para suprir a necessidade do município. Então os profissionais vão estar vacinados, vão estar nos ajudando e gradativamente, com certeza, toda a população vai ser vacinada e com fé em Deus a gente vai estar livre desse mal que está nos assolando há um ano. De acordo com o Plano Municipal de Vacinação em Elaboração, Poção de Pedras recebeu 124 doses nesta primeira etapa. A primeira dose vacina que está chegando em Poção de Pedras hoje, 20 de janeiro, e por determinação do Ministério da Saúde, prioridades maiores, os profissionais de saúde que estão na linha de frente, atuando na linha de frente, que em Poção de Pedras, o primeiro local e a central de atendimento ao Covid, e o hospital e maternidade. A primeira pessoa a receber a vacina Coronavac foi a técnica de enfermagem Eunice Barbosa, profissional que atua na central de atendimento. E hoje eu agradeço, primeiramente, a Deus estar aqui, e segundo, aos profissionais de saúde e o SUS, porque ser um SUS nós não somos ninguém. Prefeitura Municipal de Poção de Pedras. Com o povo, o trabalho continua.